O incêndio seguido de desabamento do edifício Wilton Pais de Almeida no Largo do Paissandu, no centro de São Paulo, completa três meses. As famílias desabrigadas continuam na rua à espera de realocação. Enquanto isso, a Prefeitura Paulistana faz vistorias em imóveis ocupados para detectar riscos de moradia. Nos últimos dois meses, decretou a interdição de dois prédios ocupados. Os movimentos por moradia cobram alternativa habitacional para as famílias. Após o incêndio e desabamento do edifício ocupado Wilton Pais de Almeida no Largo do Paissandu, em maio, a gestão do prefeito Bruno Covas, do PSDB, realizou visitas técnicas em prédios ocupados para verificar riscos de moradia. Sidney Pitta, da Coordenação da União dos Movimentos de Moradia, participou das vistorias após muita pressão dos movimentos sociais. Fizemos um conjunto de elementos de pessoas de todos os segmentos e começamos a nossa trajetória nessas vistorias. Das muitas ocupações que foram feitas no Vistoria, ela tinha hidrante, ela tinha luz detector de incêndio, ela tinha detector de pele, ela tinha luminária nas escadas, né, dizendo saída de emergência, enfim. Muitos tinham elétrica ou que, a hidráulica ou que, tinha, enfim, hidrante, né. Então, assim, a grande maioria, uma parte, estava em dia com a defesa civil. As vistorias aconteceram entre os dias 7 de maio e 14 de julho. Segundo a Prefeitura, dos 75 imóveis vistoriados, 51 estão ocupados, sendo 35 em prédios particulares e 16 em imóveis públicos. Além disso, 10 ocupações estão com ordem de reintegração de posse prevista para os próximos meses. E a Prefeitura ainda prevê a interdição de mais 3 prédios ocupados. A advogada do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos afirma que interdição não é a única saída em casos de risco. A Prefeitura pode assumir aquele imóvel no seu patrimônio e fazer uma obra de requalificação ali. Não é razoável a Prefeitura propor para famílias que estão há anos no imóvel, que teriam, inclusive, direito de uso capião, enfim, que elas saiam com auxílio aluguel por 12 meses, renovável talvez por mais 12 e sem um compromisso de atendimento definitivo. Eu acredito que hoje a Prefeitura gasta mais de 100 milhões de reais em auxílio aluguel. Olhando na realidade, se diga que é enxugar gelo porque você não consegue produzir, porque você tem que socorrer lá. Então eu acho que esse fator, se de fato a Prefeitura também pegar pesado com os proprietários, mas que o proprietário assumisse em fazer todas as melhorias necessárias que precisaria dentro de um imóvel que é dele mesmo. Juliana Vance alerta que a Lei Nacional da Defesa Civil e a nova legislação sobre regularização fundiária garantem realocação para moradia definitiva das famílias que vivem em imóvel com risco. Nos casos extremos em que o risco não é possível de ser resolvido, então se tem um problema, tem um risco de desabamento por problema estrutural, que a Prefeitura dialogue com aquela comunidade propondo uma perspectiva de permanência definitiva em algum local, como a própria lei já define, tanto a lei da Defesa Civil, a lei nacional, quanto a nova lei da regularização fundiária. Ele fala da necessidade de realocação. E a Lei Nacional da Defesa Civil fala da necessidade de atendimento equivalente. Atendimento equivalente é um atendimento definitivo. Esse modelo de você reintegrar, esse modelo de você querer limpar uma área sem dar assistência a quem está lá ocupado, não funciona, gente. É mais gente na rua.